Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Fala galera do meu canal Tranquilidade, aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo surpresa. Eu estava já elaborando fazer um vídeo aqui para vocês aqui, mas eu acabei de receber uma notificação da IGN. Acabou de sair um trailer do Dead Cells com uma revelação que nem o pessoal que teve acesso à DLC antecipado sabia. Temos uma grande surpresa nesse trailer aqui e vamos ter mais uma visão a mais do que está por vir pela DLC. E eu estou muito empolgado para mostrar para vocês o que vai ter aqui. E vamos lá que a gente vai reagir junto aqui com vocês, beleza? Oi, eu sou o Matt, o marketing manager do Dead Cells. E estou aqui para mostrar para vocês um pequeno taste do amor e care que colocamos em nosso tributo ao grandad do Dead Cells. E, ó, isso aqui me deixou animado pra caramba, tá? Mais do que eu já estava. O legendário Castlevania. Aqui já, eu vou, pra deixar claro, tá? Se vocês quiserem assistir o vídeo sem pausa, eu vou, você pode ir lá no site, lá no canal da IGN e assistir. Eu vou pausar aqui pra mostrar os detalhes pra vocês. Cada vez que a gente entrar na fase, isso aqui eu posso falar agora porque já mostraram, né? Cada começo de fase vai ter essa mesma temática de, tipo assim, mostrar o título, esse trianglinho aí, igualzinho no Castlevania do Symphony of the Night. Inclusive, muita coisa que tem nessa DLC é, basicamente, tudo do Symphony of the Night, tá? Que, inclusive, é muito bom. Inclusive, eu estou fazendo série no canal do Symphony of the Night, tá? Então, link aí nos comentários fixados. Então, aqui a gente já vê os morcegos, a gente vê ele jogando ali o machadinho e o chicote. Alguns inimigos que, né, tem no Symphony of the Night também, tem o esqueletinho ali que taca os ossos e tal, etc. Aqui o... Eu não lembro qual dos Belmont é esse aqui. Mas aqui o Belmont e o Alucard vão aparecer logo no começo da partida pra gente. Então, em alguns momentos vai ter, ali como vocês viram ali, aquela fonte de sangue, vai ter algumas interações com o ambiente, que isso é muito legal. É um ambiente, é... Ele é totalmente interativo, eu acho legal esses detalhes. A espada do Alucard, que muita gente queria ver, que você até transporta atrás do cara e dá uma lapada, maravilhoso. A lojinha do Symphony of the Night, que é o cara da biblioteca lá, é excelente, ficou muito bom isso aqui. Isso aqui eu não cheguei a ver ainda, mas, cara, olha o nível de qualidade dessa DLC, velho. Isso aqui é o save, o famigerado save do Symphony of the Night, que eu achei que ficou sensacional, ficou bonito pra caramba. Então vai ter bastante coisa secreta e escondida pra lá e pra cá. Aqui, é uma das personagens, isso aqui é entre as passagens, né, de uma fase pra outra. A Maria. A gente desbloqueando o novo pet, que vai ser um gato. Cara, esse pet, mano, esse pet, velho, vocês vão adorar esse pet. Agora, aqui vem a surpresa, tá? One last surprise, né? Você vai poder jogar com o Richter Bellman exatamente como é no jogo do Castlevania. Então, cara, isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é absurdo. Você vai ter os poderes, você vai poder... Igualzinho no Castlevania, você vai e destrói o negócio ali, cai o coraçãozinho pra você poder usar as habilidades, vai ser a mesma mecânica. Vai ser, mano, vai ser jogar o Castlevania dentro do Dead Cells. Com o gráfico do Dead Cells, a gameplay do Dead Cells. Olha lá, usando o poder da chuva, chovendo nos bichos, dando dano pra caramba. Vai ter muta... Vai ter... Ah... Vai ter... Vai ter... Não mutação, vai ter runas novas. Então, o duplo pulo, você vai poder liberar aqui e tal, né? Eu já tenho o duplo pulo no jogo, mas aqui você vai ter o duplo pulo de fato, como se fosse no próprio jogo do Castlevania. E ali, um dos chefes novos. Cara, isso aqui tá insano de bom, velho. Então, dia 6 de março vem essa DLC pra todas as plataformas, menos o mobile, infelizmente. Vai chegar daqui há bastante tempo, sabe-se lá quando. Mas essas são as novidades, eu fiquei muito empolgado, muito feliz que vai ter essa forma de gameplay diferenciada. E logo mais, vou estar trazendo mais novidades pra vocês. O que você achou desse trailer? Dessa novidade? Eu mesmo não sabia, quando eu assisti, eu fiquei... Fiquei besta. E, cara, empolgação é o que traduz a bagaça toda. Comenta aí embaixo o que você achou. Tamo junto, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.